Ali! Oi! Ah, não, não precisa. Liga aí! Desliga! Então, tem ponto morto isso aí? Desengata ela, põe ponto morto, pô! Ó, vê se o carbura... Não, não, você tá acelerando, para! Ô! Fechou! Aí tá no... Aqui tá... Em marcha lenta. Então... Tem muitas erradas aqui. Porque ele maneta para frente, né? Se ali ele tá acelerando para trás. Não, é lancha, você puxa para acelerar. Aí você põe para frente e freia. Normal. Ué, por que que tinha que ser igual avião? Agora liga para o Borrecha e pergunta onde é o ponto morto. Tem embreagem? 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 Ele voltou para pegar a carteira, depois que ele falou que... Xaveco! Aliás, a gente tá gravando. Liga para ele ver onde é o ponto morto, se é que tem essa porra aí. Olha que eu peguei ele primeiro, hein? Ainda bem que tá malado. Senão ele ia ter que tipo, ô, joga a corda aí, puxa de volta. E aí? Não, beleza. Funcionou. Para pôr em ponto morto ela, para ela não andar. Como é que faz? Não leu. É a manete para frente? É, a manete para frente ele sai. Ah, fechou. É um calinho, né? Para você movimentar a manete, você tem que apertar, tem um negócio que você apertar aí, os dedos aí, sabe? Tá. Aquela lavagem, a setinha para baixo e para cima, é a rabeta dela. Tá, perfeito. É o trinho, é beleza. Então o ponto morto é mais ou menos, você vai com ela até em cima e volta no primeiro carro, é isso? É, é isso aí. Tá bom. Vou ver aqui. Beleza? Beleza? Aí, é o neutro? Você acha que é o neutro? Você não consegue ter essa sensibilidade? Não, não tem, não tem. Teria que ligar para mim. Qual que é o botão que ele falou que tem que apertar para andar? Não, não, não peguei também, não peguei. Não, tem que ter um botão que ele falou. Ele falou de um botão. Não, ela trafega normal, ela vai de boa. Para acelerar é para trás? Para cá ela anda para frente, tá? Foi o que ele falou. Para cá seria o ponto morto. É onde estava. Quer ligar de novo? Confere a corda, ó. A corda está toda amarrada, mas... Só não acelera. Deixa eu ver aqui, tá? Pode? Pode, que a coisa eu tampo o carburador aqui com a mão e mato o motor. Liga a chave. Tá. Liga de novo. Eu vou controlar aqui. Cara, você se sente um idiota também? Não, mas a gente não sabia ligar o bagulho. Tipo... Não, não, né? Eu acho que ficou bom o serviço que eu fiz pelo lixo que era. Pelo amor de Deus. É só um minuto, galera. É, galera. Será que ficou bom? O bagulho funcionou de primeira, mano. Quer dizer, de segunda, né? Eu vou desligar o araminho para acelerar na mão. Para sentir. Bonitão, né? Junto com a água fazendo glow, 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 glow. Tem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O motor está frio, né? A gente faz o seguinte Anda, espera esquentar e depois mexe Mas aquele giclé é muito pequeno Sabia que a... Os caras da marinha estão ali em cima Ele falou para mim que os caras da marinha estão aqui no... Tem? Tem? Está na caixinha aí do lado Desliga a chave Pelo coletor, parece que sim Galera, voltamos aqui Desmontamos aqui a cuba do primeiro estágio A gente percebeu que a mistura está muito pobre O giclé está muito pequenininho Ou que a gente não pode trazer o carro até aqui, né? Meio que óbvio E aí, borracha? E a gente vai lá em cima lá Passar uma broquinha aqui E vamos aumentar a giclagem E aí, boy? Fala aí, blogueiro Esse aqui é a Record, Record em pessoa Bom, vamos até o Opala e a gente já volta Galera, estamos aqui com as broquinhas Estamos aumentando a giclagem aí do carburador Dos giclês do carburador Estamos na Rainiquita Deu Alt podia patrocinar a gente Deu Alt O e-mail para entrar em contato com a gente Arthur Graxa Lima 302 Arroba gmail.com.br Tem um e-mail aqui embaixo No link aí da descrição, beleza? Ajuda aí a patrocinar Que a gente usa bastante ferramenta de vocês Vamos lá É isso aí Agora a gente vai descer lá para a lancha de novo E vamos aos novos testes Não pode cair aqui o giclê Vai para mim Não sou trouxa Tem jeito aí? Aonde? Os caras pegam esse motor e colocam umas lanchinhas pequenas Não, pô Isso não é V6 não, Alexandre Isso é um motor pequenininho V6 é modelo É V6, caralho É dois tempos esse motor, não é? É dois tempos V6, Alexandre Será? É, cara É sério Você está me enganando Nossa, buzina de Voyage, velho Liga aí A bomba Liga A bomba está ligada? Tá Olha lá, já enchei a cubra Você ouve? Só que você pode fazer Tira a marcha lenta Um pouquinho mais De 600, né? Aliás, em marcha lenta eu não Eu tiro meio que eu nem a mistura É, foi tipo tudo de ouvido Besteira, muito grande Não vai usar Esse motor precisa de torque em baixa Carburador grande Thank you Deu pra ver? Pior que não, ele começou a abrir só Vem dar uma olhada Vem cá, Lê Olha aqui, ó Começou Ele abre na hora certa É A gente já deixou um pouquinho mais acelerado Tem que coisar aqui, ó Eu tô disfarçando Aê É, que liando desses furos É, tipo, muito pequeno Talvez por isso que o gicleiro era pequeno Alê, uma 11 Ó, aquela borracha lá Era pra encostar aqui E vedar, mas tem esse degrau Não encosta, ou seja, não filtra É que não pega poeira porque não anda na estrada de terra Não ganha, né, mas O motor? É zero Não tem nenhum quilômetro rodado Porque nunca andou, né, na rua Ó, agora vai ficar ruim Ó Peraí, peraí Olha, você não vai apertar lá? Olha, tá Você viu o faria lá? Não O faria, o piroco? Mataram ele? Não, eu não acabei Mataram ele? Não Tá, tipo, gravando Eu esqueci de ligar o cabo do acelerador Lazarento Aí você ia enfiar pra frente E ela ia ficar andando na marcha lenta Plá, plá, plá Até ia andar, né? Ia andar, mas Na marcha lenta Não, pode deixar aqui, ó Ó, eu preciso... Tem, eu trouxe arame Alê, se caiu alguma coisa que estiver solta aqui Não, foi o filtro, mas sem essa tela Pra gente ver o segundo estágio, caralho Ô, borracha O acelerador está desligado Acha o ponto morto aí É, perfeito Porque aqui não está encaixando E quando o Alexandre estava mexendo Ele encaixava Confere aí Ah, puxa uma banquinha um pouquinho aí, ó Eu puxo e pulo assim, ó Olha aqui Olha mais Olha aqui Olha aqui Então tem que regular ela, ó Tem que regular, ela tem Ela tem uma regulagem vinda Espera aí, ele vai endulado, né? Espera aí, ele vai endulado, né? Tá, 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 tá A trava Solta as cordas? Vamos levar as ferramentas Porque se... Parar lá 20 litros não vai fazer nada Nesse motor gigante Manda Você faz algum tipo de exercício Para as costas? Põe de um jeito que não vira Que isso aí virar, lascou Lá no chão, tá Já pega o chinelo Não, deixa aí Ah é, esse aqui Tá quente, né? O chinelo 10% de bateria restante Cadê minha mochila? Fala galera Voltamos aí com a bateria número 2 Ainda podemos gravar ainda mais umas 2 horas e meia Mano, a gente gravou pra caramba, hein? A gente gravou desde Atibaia, cara O Arthur tem edição Tem quantos mil seguidores você tem lá? Quase 90 mil Imagina só o pessoal da Record falar de mim lá então na Record fazer uma reportagem Será que o Borracha consegue me empurrar pra algum famoso lá? Tem alguém que tem carro velho lá? Pra consertar? Geralmente as pessoas que vêm pra esses lugares vêm atrás da Paz, né? Não vai rolar Não, é... Eu tô enganado ou será, hein, gente? Não vai rolar Quando a gente vem aqui é por causa que a gente quer sair de São Paulo Do barulho, né? Aqui é legal aí, ó Eu, mãe, só... Ó, eu deixaria uns 5 litros aí Que pra quando acabar o que tá aqui A gente saber que tem 5 pra voltar Porque se não tiver nada e acabar A gente vai ter que começar a gritar pra alguém Não tem marcador, né, Chita? Vai ter que vir a nado Alê, você sabe nadar? Não, aí já era Amarra a corda no pé dele e ele vem nadando e puxando Ele não entendeu É um 4-5-4 Dá, amarra no seu pé a corda e você vem nadando Que loucura, hein? E aí